A presença de áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão, em combinação com o fluxo de ar quente e úmido proveniente da floresta amazônica, potencializa muitas nuvens carregadas sob a região sul do Brasil. Hoje, um dia fechado, chuvoso, com eventuais trovoadas, tanto no oeste, meio-oeste, serra, sul do estado de Santa Catarina, boa parte da região do Rio Grande do Sul, oeste, norte, sudoeste, oeste do Paraná, e com chuvas que em momentos do dia vêm com trovoadas, momentos é uma chuva fraca e momentos é uma chuva forte, torrencial. Aqui no oeste do estado, aqui no interior de Guatambu, Chapecó, já teve chuva torrencial em alguns momentos, com pontuais trovões, aqueles relâmpagos, né? E tudo isso por conta dessas áreas de instabilidades ativadas aí por essa baixa pressão e esse ar quente e úmido que dá um suporte dinâmico, dá manutenção para que tenha energia o suficiente aí para gerar esses trovões, essas chuvas mais volumosas. A temperatura não sobe muito, hoje a máxima deve ficar entre seus 20, 23 graus do oeste, a serra, né? A maior parte do tempo é 18, 17, mas em momentos do dia a gente pode ter algumas aberturas, algumas melhorias, mas isso momentaneamente, a maior parte é chuvoso mesmo e com temperaturas amenas. Entre a Grande Foranópolis, norte do estado, Vale do Itajaí, essas áreas aí mais do centro-leste do Paraná, o escoamento de umidade que vem das áreas do Oceano Atlântico, ou seja, o padrão de circulação marítima, favorecem chuviscos ocasionais, aberturas de sol e temperaturas um pouco mais elevadas, com 27, 28 graus. A baixa pressão não tem tanta interferência nessas áreas mais do nordeste de Santa Catarina, hoje. Essa baixa pressão também não tem muita interferência nas áreas do norte do Paraná. Então, ela tem mais interferência mais no oeste, meio oeste, serra, sul do estado de Santa Catarina, parte central do Rio Grande do Sul, oeste e norte, e oeste e sudoeste do Paraná. As outras áreas, elas têm pouca interferência, mais nuvens do que chuva. Agora, amanhã, essa baixa pressão, ela deve estar dando origem a uma frente fria. E essa frente fria, ela tem um potencial energético para estar favorecendo muita chuva. Só que essa chuva, ela vem com maior volume, volumes mais representativos, que no espaço de tempo reduzido, podem proporcionar alagamentos, enxurradas, no oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e quem sabe algumas áreas do sudoeste do Paraná. Então, nessas áreas, tem risco para ter alagamentos, alguns transtornos associados à chuva forte, algum deslizamento de terra, algum transtorno dentro da cidade, alguns bairros que não têm tanta infraestrutura, acabam sendo prejudicados por essa chuva em excesso, e que acaba trazendo esses transtornos em alguns momentos do dia. Tem risco para ter temporais, chuva forte, trovoada, graniz e ventania, mas o que mais chama a atenção é a chuva, que no espaço de tempo reduzido, trazendo transtornos, também é uma tempestade. Não deixa de ser uma tempestade. Se ela for muito volumosa, passar de 80 a 100 milímetros no dia, já pode considerar como uma tempestade. Claro que o perfil termodinâmico da atmosfera contribui bastante para que a gente tenha essa precipitação mais volumosa, e alguma tempestade associada à Vendaval, Granizo, isso pouquíssimas cidades. Agora, por chuva, mais cidades, várias cidades podem ter transtornos associados a alagamentos. Então, com isso, a gente vai tendo o afastamento dessa frente fria a partir da quarta-feira, e essa frente fria, à medida que ela se afasta, ela vai deixando para trás uma banda de nebulosidade estratificada, que nada mais é do que aquelas nuvens que, teoricamente falando, nós chamamos de nimbistratos, ou estratocumus, que favorece chuvas fracas, garoa, ocasional, entre oeste, meio-oeste, serra catarinense e litoral sul, oeste e sudoeste do Paraná e parte do norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, o tempo é bom no centro-sul do Rio Grande do Sul, uma massa de ar fria e seca, favorece tempo firme com temperaturas baixas. Nevoeiros também pode acontecer na quarta-feira. E nas áreas do litoral norte e Vale do Itajaí, na quarta-feira, pode ter uma mescla entre sol, períodos de céu encoberto com chuviscos, e temperaturas um pouco mais agradáveis, acima dos 25, 24 graus. À noite, queda acentuada da temperatura, entra o vento do quadrante sudoeste a sua a partir da tarde e noite dessa terça-feira, e já favorece uma queda mais brusca nessa quarta-feira. Mas na quinta-feira já deve amanhecer frio em todas as regiões, principalmente do oeste à serra, com mínimas que devem ficar em torno dos seus 7 a 9 graus, e com nevoeiros em alguns pontos que costumam ter, principalmente nas áreas de vales e baixadas e próximos a corpos de água, rios, açudes, lagos, enfim. E tudo está indicando que no Rio Grande do Sul a temperatura vai ficar bem mais baixa. Ali no centro-sul pode ter mínimas próximas de 1 a 3 graus, já com alguma geada. E com relação à sexta-feira, vai ser o dia mais frio do ano até o presente momento. Vamos ter mínimas entre 1 a 3 graus no oeste, meio-oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. 1 a 3 graus aonde? Nas baixadas, com formação de geada, só que a geada acontece apenas nas baixadas e vales, ainda assim em locais abertos, onde não tem muita árvore, e vale ressaltar que dando preferência para o interior, que é ali que você tem o ar mais frio ainda. Outro detalhe que é importante estar ressaltando, nas áreas de topo, a temperatura vai ficar entre 5 a 8 graus. Então a maior parte das pessoas não vão ver essa geada, só para quem mora nessas áreas em particular de microclimas frios no inverno. E nas áreas da Serra Catarinense, 0 a 3 graus ali em Lages, de 0 a menos 4 graus ali em São Joaquim, Bojardim, Urupê, Murubici, principalmente nas baixadas e vales. E nas áreas do litoral, entre 10 a 13 graus na maioria das cidades do litoral Vale do Itajaí, lembrando que pode chegar até uns 6, 8 graus no litoral sul e Grande Florianópolis Serrana, até um pouquinho menos ali na Grande Florianópolis Serrana. No Alto Vale do Itajaí deve chegar em torno dos seus 7 a 5 graus, com alguma geada fraca, bem ali no Alto Vale do Itajaí, e temperaturas mais agradáveis. Com relação ao sábado e domingo, tempo bom na maioria das cidades, só apenas no litoral que pode ter algum chuvisco, alguma garoa isolada, mas ainda assim o frio ele prossegue, friozinho pelas manhãs e agradável durante a tarde. Então pessoal, seriam essas informações, tá? Eu trago mais detalhes então agora na quarta-feira. Um grande abraço pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram aí da publicação dessas informações, ativem o sininho, compartilhem com o maior número de pessoas, deixe seu comentário, isso também é muito importante, e não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom pessoal? Um grande abraço pra vocês, tudo de bom, e a gente volta a conversar sobre as condições atmosféricas aqui da região sul do Brasil na quarta-feira. Um grande abraço e até a próxima. E não se esqueçam, não se esqueçam, só resumidamente falando, hoje, segunda, baixa pressão, chuva, amanhã, frente fria, chuva e risco de temporais, alagamentos no oeste, meio-oeste, alguns pontos aqui do oeste da região sul do Brasil, e aí quarta, quinta, começa a melhorar com o frio, aí quinta e sexta e fim de semana é o frio que chama a atenção. É a primeira geada do ano, digamos assim, aqui no oeste, eu posso pegar a primeira geada do ano, mas é o frio mais significativo até o presente momento. Beleza pessoal, abraço, até mais!